Eu te envio um amor, amor tão bonito Olá amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil tem conteúdo novo, tem sim, tem Cristiano Neves hoje realizando mais um show, né? Nesse domingão, tem imagens dele aí, daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês. O Cristiano Neves está com tudo, já está planejando a segunda agenda de show, mas hoje, no domingão, ele também está realizando shows. Em São Paulo é assim, de repente você faz dois shows numa noite, né? E o Cristiano Neves realmente está com tudo, graças a Deus. Ele voltou a fazer aí os seus shows, já cumpriu a primeira agenda de shows e agora está cumprindo a segunda. Aí você me pergunta como é que está a saúde do cantor? Se cuidando, né? Ele está se cuidando porque agora que é necessário o cantor se cuidar. Sabe por quê? Porque ele é diabético, né? Aí tem o público, tem as comidinhas de camarim, que tem que ter muito cuidado, muita atenção, né? Pra não comer qualquer coisa, ele não pode com massas, ele não pode com doces, né? Ele não pode com coisas que tem açúcar, então é importante cuidar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar um trechinho aí pra gente ver, né? Da imagem, a qualidade do áudio não ficou tão legal, mas vale a pena a gente ver e colocar aqui pra vocês. O que é 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 É muito bacana falar com o cantor Cristiano Neves aqui no canal JNTV. Sabe por quê? Porque nós temos uma resposta imediata. Todo mundo vai lá, dá o clique, responde, dá o seu joinha, faz o comentário. E eu fico muito feliz com isso. Por quê? Porque o Cristiano Neves é um cantor popular, é um cantor do Brasil, é da gente. É um cantor que está muito próximo da gente, tá bom? Gente, era isso por hoje. Continue aí, ó, torcendo. Continue se inscrevendo no nosso canal. Continue apostando aí que esse ano de 2022 vai ser um mano espetacular para o nosso cantor Cristiano Neves. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que o Cristiano Neves vai ser um dos melhores anos. Ele vai voltar para a mídia televisiva, ele vai voltar para a estrada mais longa. Eu digo, para São Paulo ele já está, né? Mas eu falo, Bahia, para o Nordeste, outros estados do Brasil, o cantor vai estar realizando shows também, tá bom? Fiquem todos com Deus. Por hoje é só. Eu estava viajando, mas por isso que não tive tempo de ontem fazer aquele agradecimento na hora do café, aí eu cheguei hoje à tarde, não tive tempo, praticamente nada, a não ser tomar um banho, me arrumar e vir aqui para o estúdio gravar, tá bom? Um cheirão para você. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer. Eu te envio um amor, amor tão bonito.